A paz do Senhor irmãos, a paz do Senhor irmãos, 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 pode ficar tranquilo que o pastor Céu só vai falar o que Deus mandar, amém? Texto conhecido São João 3,16, aquele que trouxe a sua Bíblia, por favor, leia em João 3,16. Vamos comer uma comida conhecida, vamos falar sobre o mais sensível amor de Deus. Não venhamos aqui ofender você pela sua filosofia de vida, se você é assaltante, traficante, mendigo, homossexual, prostituta, a igreja veio anunciar Jesus. Ele veio para os que estavam mancos, aleijados, os injustos, não é verdade? Se Jesus viesse buscar justos nessa terra, ela já estava destruída, né? Eu não tenho ninguém justo. É para nós que somos religiosos, evangélicos, quem nos dá força para estar na presença de Deus é Deus. Então se você acha que você está na igreja, porque você vai muito para o monte, porque você lê muito a Bíblia, se você lê muita Bíblia, você vai virar um intelectual, um teólogo. Se você vai muito para o monte, vai orar, fala muito língua estranha, vai virar um fanático. Daqui a pouco vai falar no Adalto Botelho. Agora, sem a ação do Espírito Santo, você não é nada. É apenas Deus que mantém na nossa vida. É verdade? Vamos lá. João 3, 16 diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só a razão da missão. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus. E a condenação é esta. E a luz vem ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam questionadas. Verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Podemos acertar aquele que tem acerto. Palmas para o Senhor Jesus. Estamos com a igreja, como é que é o nome da igreja? Igreja de Pentecostal. Zé Mano é templo da fé, passou, qual não faltou? Passou nilto. Amém? É um prazer estar aqui com vocês. Eu pensei que a primeira vez que eu fosse ministrar com os irmãos fosse na igreja, mas não tem problema. A igreja, ela deve manifestar a sua fé. Porque é aqui fora que você mostra que você é crente. Verdade? Você pega uma vela e acende num lugar onde tem um monte de holofote. Você não vai ver nem a vela acesa. Entendeu? Então, ser crente dentro da igreja é fácil demais. Entendeu? Lá você canta, você prega, você ginga o corpo. Agora, aqui fora que você tem que manifestar a sua fé. Na igreja você edifica a sua fé. É verdade? Você absorve da palavra e edifica a sua fé. Coloca mais cimento na sua sapata. Agora aqui você tem que mostrar que você é crente. Você tem agente secreto de Jesus. Sabia disso? Ele, lá fora, ele faz de tudo que não agrada a Deus. Aí quando os rapazes que não são crentes vêem ele no meio dos crentes e falam, não, ele está sendo evangelizado. Mas não, ele é crente. Aí os rapazes falam, você é crente? Sou... Ah, não sabia não, sabia? Você não parece. Você nunca cita um versículo da Bíblia, não canta um louvor. Rapaz, você está fora da palavra, hein? Não é verdade? Então, os crentes de verdade vão estar aqui, irmãos, falando de Deus, pregando a palavra de Deus. O tema da nossa mensagem, ela vai para a internet, PLD, o tema da mensagem é O Imaccessível Amor de Deus. Imaccessível quer dizer, uma palavra botânica que quer dizer, não murcha. É como se o amor de Deus fosse um jardim enorme que não murcha. Não é verdade? Está sempre verde. Às vezes você se condena. Você fala, eu sou uma praga, eu tenho que morrer. Eu brinco com a minha mãe, desculpe com a minha esposa, eu sou isso e aquilo. Deus não está perguntando a sua opinião sobre você. O que importa é a opinião dele sobre você. Quem gosta de ver você assim é o diabo. Tem um diabo que gosta de ver você depressivo. O diabo gosta de ver você cabisbaixo. Porque toda pessoa depressiva não tem força nenhuma. Bota uma pessoa depressiva para jogar futebol. Não faz gol nenhum. Você chuta a bola para ele e fala, não, eu não vou fazer gol. Faz gol, rapaz. Dá a cabeçada. Não, eu não vou conseguir. A cabeçada vai para fora. Ah, não. Eu sou azarão. Irmãos, o diabo é que quer ver você cabisbaixo. No Salmo 103, verso 20, a Bíblia diz, assim como o leste está distante do oeste, assim, pô, afasta de nós a nossa iniquidade. Então, é ele que perdoa-me. O homem que perdoa não é mentira. Ó, que perdoa, mas que lembra que você ficou me devendo, hein? O homem é assim. Mas Deus não. Ele fala, eu não me lembro do seu pecado. Não me lembro do que você deve. Mas Deus, eu fiz isso. Eu falei mal da igreja. E daí, meu filho? Você está perdoado. A minha essência é amor. Mas eu falo, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Então, as pessoas que você conheceu são religiosos. Eles são, sei lá, católicos, evangélicos, cadercistas, entrega a Bíblia e quando vê você, quer que matar uma raça. Sai, 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 sai. Não, 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 não. Porque Deus me bateu, eu não vou falar com você, não. Esse aí não tem o Espírito de Deus. Ele é religioso. Religioso, irmão. Não vai para o céu. Religioso julga você pela roupa. Religioso julga você pelo cabelo. Jesus diz, venha como está. A maioria das pessoas que Jesus evangelizou eram malfeitores, como o caso de Zaqueu, eram um capitalista. Era o caso de Maria Magdalena, sete demônios. E tudo isso foi o amor de Deus, irmão. Jesus, ele veio na terra, foi para os mancos aleijados, os homoafetivos. Jesus quer que você venha e ele vai fazer a obra. Porque é ele que vai mudar. É verdade? Que a essência do homem sem Deus é ódio, é egoísmo. Ele pensa em dinheiro, fama, crescimento, prostituição. Ele segue as leis naturais da sua natureza. Quero ganhar mais, quero fazer mais, quero poder mais. E se tiver que matar, vamos matar. Não é isso? Essa é a natureza do homem. Mas a natureza do homem em Deus é amor, é perdão. Como é que você acha que um homem igual Pedro iria conseguir perdoar alguém como Paulo, que perseguiu ele? E lá na frente ele chama ele de irmão Paulo. Não é verdade? É o amor de Deus, irmão. A Bíblia diz em São João 4, verso 8, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, vem cá, qual é o amor? Existe vários tipos de amor. Existe o amor eros. O amor eros é o amor erotismo. É o amor que a pessoa apaixona pela carne, pela parte física, só quer adultério, fornicação. Esse é o amor eros. É o amor que gera estupro, pedofilia. Não é esse o amor de Deus. Existe o amor filo, que é o amor de irmão para irmão. Você ama seu irmão, porque ele é seu sangue. Você ama seu pai, porque ele é seu sangue. Ama sua esposa, porque ela é sua esposa, amando seus filhos. Agora, o amor de Deus, o amor águia, porque o amor, é o amor perfeito de Deus. Como está na sua vida, você perdoa fácil. Você vira outra fácil. Você consegue caminhar por essas ruas e não olhar ela como uma favela qualquer. Você vê nela o futuro reino de Deus. Você olha para um jovem, às vezes, consumindo droga, e você não vê tanto um jovem consumindo droga. Você vê um futuro evangelista, um futuro louvorista. Você olha para a prostituta e vê ela mãe de filhos. Você olha para o homossexual e vê ele convertido, liberto. É o amor que faz ser além das aparências. Esse é o amor de Deus. Jesus disse, e Deus amou o mundo de tal maneira. Por que ele falou de tal maneira? Porque sem amor não fazemos nada. Na verdade, Deus amou de tal maneira, tirando o melhor do céu. Deus não enviou o arcanjo, não enviou o melhor dos anjos. Deus enviou Jesus o melhor do céu. Mandou seu filho. O seu filho veio à terra, passou humilhação, foi rejeitado pela religião. Na verdade, e tudo isso por você que nem existia. É motivo de cairmos no chão, glorificando a Deus e pedindo a Deus. Senhor, me ajude a amar mais. Me ajude a viver mais o evangelho. Me ajude a aceitar o seu governo na minha vida. Me ajude a ter mais sede de ti. Me ajude, Senhor, a ter mais alegria. Que eu não fique reclamando porque moro no lugar pobre. Que eu não fique reclamando porque não alcancei meus sonhos. Que eu não fique choramingando porque o vizinho tem um corola e eu ando a pé e às vezes descalço. Que nós possamos, em nome de Jesus hoje, abraçar esse Deus de amor para que a nossa vida seja transformada. Você pega a primeira Coríntios 13 e Deus fala para você sobre o amor. Ele fala que ainda que você fale a língua dos anjos e dos homens, sem amor, nada seria. Seria como um metal que soa e um sino que tine. O que é isso? É você bater num sino assim. Acabou. Entendeu? Então não adianta eu ficar aqui e bá, 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 bá. Ele fala mistério e pega e bate, 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 bate. E sem amor não adianta nada, irmão. Tem crente que vem fazer trabalho na praça e vai chegar em casa e vai falar, Nossa, que prova, que prova, hein? Que prova, irmão. Lei São Lucas 17, você é chamado de inútil quando você faz só o que Deus te manda. Sabe por quê? Porque uma mulher que ama o marido, ela sabe que ela tem que cumprir todos os deveres de casa e ser carinhosa com ele. Então se ela só cumpre os deveres de casa, ela não é esposa. Ela é uma empregada doméstica. E ele pode assinar a carteira dela e falar assim, ó, bate o cartão e vai embora. Sem amor a vida é isso. A vida não passa de canções tristes, de pessoas que foram traídas, de pessoas que foram decepcionadas. E aí ele vai matar a tristeza dele bebendo. Ou seja, acabando com a saúde dele. Paulo ainda fala de 1 Coríntios 13. Sem amor não adianta a língua estranha, não adianta a ciência, não adianta a profecia. E ainda que eu tenha uma fé que quase os montes se transportarem para o meio dos mares, sem amor não adianta não. Então quer dizer que não adianta prodígios, maravilhas, sem amor, irmão. Na igreja é igual banda. A igreja é igual espiritismo. No espiritismo também tem cura. Tem, tem feito certo e cura na hora. Não existe demais, não. Então nós temos que mostrar a marca de Deus. A marca de Deus é o amor. Devemos ter prazer em convidar pessoas para ir para a igreja. Devemos ter prazer em entregar um folheto. Porque quando você perde mão prazer em alguma coisa, você para de fazer aquilo. É igual o trabalho. Quando você trabalha no que você não gosta, você vai a puço. Fala, ih, já vou ter que aguentar aquele encarregar. Pelo amor de Deus. Ô dia difícil. Mas quando você ama o que você faz, você faz com prazer. Você vê os atores. Memoriza tanto texto na cabeça e faz com prazer e todo mundo gosta de ver. Então o que eu quero dizer pra você. Tenha amor para com Deus. Fala, Deus, hoje eu quero entregar minha vida porque o seu amor primeiro. A Bíblia fala, nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Você não existia, não existia o Brasil. Aqui de repente era colônia de índios enquanto Israel estava lá acontecendo tanta coisa. E Deus dizia, vai existir um lugar chamado Jacaraípe. Vai existir fulano de tal. E ele é alguém que eu escolhi para a minha obra. E Deus quando escolhe alguém pela obra, ele escolhe por amor, irmão. O homem quando escolhe alguém, por exemplo, ele vai escolher um ator de filmes. O camarada tem que ser bonito, o camarada tem que falar bem, o camarada tem que lutar bem. Ele fala, eu vou escolher uma atriz bonita também. Então o homem escolhe pela vista. Mas Deus falando com Samuel, ele diz assim, Samuel, não atenta para aparência, nem altura, nem estatura. Eu tenho rejeitado. Ah, mas por que, se eu só está falando isso? Você vai encontrar bonitões lá na casa de Gethse. Você vai encontrar homem forte, homem que parece guerreiro. Mas quando o gigante grita, ele sai correndo. Eu quero pastor que ninguém chama para a fila da unção. Eles não vão chamar Davi para a fila da unção. Mas vai lá, no pasto e urge ele. Então Deus, hoje, irmão, está nos mandando aqui no pasto para dizer para você, você é escolhido para fazer a obra. Você hoje não entende como. Você acha estranho, até bonito os crentes pregarem. Mas Deus te chamou para uma obra. Deus não colocou essa igreja aqui para infernizar a sua cabeça e nem mostrar filosofia até tecostal, não. Nós estamos aqui como testemunha de Jesus para manifestar a sua palavra. E ele diz, eu amo você da maneira como você é. Venha porque eu vou fazer a obra. O amor de Deus, irmão, conseguiu mudar Saulo de Tarso, que era um homem apegado à religião. E ele depois disse assim, Filipenses 1, versículo 6, ele diz assim, Aquele que começou em vós, a boa obra é poderoso para terminar. Então não é o pastor da igreja, não é o pastor César, não é o projeto Lâmpada de Deus, não é a Assembleia de Deus, não é qualquer outra instituição que termina a obra. Quem termina a obra é Deus. Você só tem que falar, eu quero. Mas, rapaz, eu sou fraco, eu caio em pecado. Meu irmão Paulo diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você é comparado a uma vara, Jesus é a videira e ele passa energia para você. Você vai frutificar, é pelo amor de Deus, é pelo poder de Deus, é ele que vai transformar a sua vida. Você não tem poder em si mesmo, nem eu, nem ninguém aqui tem poder em si mesmo, nem de mudar. Quem muda é Deus, quem tira os maus costumes é Deus, quem converte é Deus. É o Espírito Santo, ele que cura, liberta, expulsa o diabo da sua vida e faz você uma dança para Jacaraípe. E todos que olhavam para você e falavam, não era esse aí o cara debochado? O cara endemoniado que ninguém queria na igreja? Está aqui na igreja agora, é evangelista da igreja, está fazendo a obra de Deus. O homem que fala com você já foi feiticeiro, estilista de Kung Fu. Já foi muita coisa ruim no mundo. Eu sou difícil e nunca pensei em me converter. Nunca pensei em me casar. Eu queria ser ator de filme, ir para a Globo e ser famoso. Era isso que eu queria. E Deus disse, eu mudei a sua trajetória. É o que diz a Bíblia, camisa o homem parece direito, mas o seu fim não camisa a morte. Então Deus, quando Ele te chama hoje para um conserto, quando Ele te chama hoje para a salvação, é porque Ele não quer ver você bater carro, quebrar pescoço, tomar tiro na cabeça, não quer ver você aitético, podre em cima de uma cama. Deus quer ver você livre, poderoso, abençoado, próspero, feliz com a pessoa que ama e servindo a Deus. Deus quer ver você forte, amigo. Ouça a voz de Deus. O diabo vai te dizer, isso é palavra de religioso. Isso é palavra de pastor, é um pastor que está falando. É um pastor que está falando. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Então Ele não te chamou para você viver derratado. Deus, Ele se compadece da sua tristeza. Deus se compadece da sua angústia. Deus conhece quando você está lá no seu recanto e ninguém está vendo, e só a depressão comendo você, isso é demônio. A partir de hoje, venha aqui, aceite a Jesus e deixe Ele mudar a sua vida. Porque Jesus não é religião não, meu amigo. Religião é o sistema criado pelo homem para escravizar você, botar você debaixo de normas. Mas o Evangelho não. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Existem três chamadas diante de Deus. A primeira é essa que você vê, é a chamada para a salvação. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A segunda é a chamada ministerial. Quando você está na igreja, você tem que parar de ser membro de banco. Tem crente, irmão, que só quer bênção. Eu só quero a bênção. Me deu o esposo, me deu a esposa, me deu o carro, me deu o dinheiro que eu quero. Não é verdade? E Deus está dizendo, é mais do que isso. E a terceira é para o acerto de contas. Para sinalizar, irmão, não quero cansar os irmãos. A gente tem que ir para a igreja. E foi o que o irmão leu aqui, segundo as Coríntios 5, verso 10. Que todo o joelho haverá de se dobrar diante do tribunal de Cristo. Não é verdade? Vão estar ali assaltantes, mendigos, traficantes, prostitutas, para receber a sentença que a consciência dele diz. Ou seja, condenação. E Deus hoje, quando usa este trabalho, Ele está te dando uma oportunidade. E tudo isso por amor. Se você não quer ser condenado no dia do juízo final. Se você quer mudar de vida. Se a vida que você vive não é satisfatória. Se a vida que você vive não tem alegria suficiente. De o que você vive é igual comer suspiro. Está doce agora, daqui a pouco está azedo. Jesus te oferece, não um mar de rosas. Mas uma vida debaixo da unção de Deus. Debaixo do poder de Deus. Debaixo do amor de Deus. Enfim, meu querido, aceite a Jesus hoje. Porque Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. Se você hoje quer entregar a sua vida para Deus. Vem aqui, nós vamos orar por você. Como eu disse, essa igreja e nem eu. Não viemos julgar você. Viemos falar da palavra de Deus. Do evangelho das boas novas. E também, que existe um Deus de amor que não veio ao mundo para te condenar. Embora você mesmo se condena. Se você for só praga, rapaz. Por que Deus vai me querer? Você se avalia sim. Porque é assim que o diabo quer que você se avalia. Se Ele quer que você enfie uma peixeira no peito. Ou estoura a sua cabeça com 380. Mas Jesus Cristo quer você na igreja. Lavado e redimido pelo sangue dEle. E o poder dEle é poderoso mais do que suficiente para te salvar, para te curar, para te libertar. Eu tenho certeza que se cada um aqui parasse para contar o testemunho dEle, nenhum aqui veio de berço evangélico. Mas todos estão salvos pelo evangelho de Jesus Cristo. A oportunidade está aberta. Soma Clássico pode estar tocando se quiser. Vamos estar cantando o hino. Hoje, amigo, você tem uma escolha. Hoje, está te chamando. Pense bem na sua vida. Como ela tem sido? Precisa bem? Você acha que tem? Ou você acha que precisa mudar? Deus hoje quer mudar a sua vida. Eu não vou cortar a barra do Deus. A vida é dito não é por força, nem por violência. Mas é por um teto do meu espírito. Se você quer mudar, largar os vícios. Largar a tua sedeição. E mudar de vida. Jesus hoje muda a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Hoje, 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 tu tens a espera. Amém. O amor de Deus vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje você está no chão Se você quiser, Jesus recebe você Sem lançar na sua cara nenhum pecado Porque Ele mesmo é o que vai mudar a sua vida E essa lã necessita Diz pra si de quatro Que é o que nos chama o qual também O caráter Amém? Quer aceitar Jesus? Deus, Deus, Senhor Diga, Senhor Jesus Eu, Igor Aceito a Ti Como meu Senhor Salvador Da minha vida Escreve O meu nome No livro da vida Inicela Você também Está voltando, querido? Deixa eu ir lá Olha aí Santo Deus Em nome de Jesus Eu passo o Igor para as tuas mãos Ele agora é propriedade exclusiva de Jesus Cristo Que Ele possa ser uma bênção Que Ele possa ser um grande missionário E que vidas se convertam nesta tarde Não só Ele, ó Deus Como os que estão ouvindo De repente é tímido Estão lá na casa deles Mas que se estão aceitando a Jesus De joelhos prostrados Confessando ao Senhor Que possa ser Ó Deus Aceito no céu E que Deus te abençoe E te guarde O Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti E ter misericórdia de ti O Senhor levanta o seu rosto sobre ti E lhe dê a paz Amém? A paz do Senhor Querido Você que quiser Comungar com esta igreja A igreja Que é postal, né? Os remanescentes da fé Fica próximo à Policlínica, né? Rua São Paulo Cultos lá Tessas, né? Todos os dias Mesmo sábado que é sábado Nós vamos cultuar a Deus aqui com vocês Amém? Nós vamos tirar a igreja do templo E vamos estar aqui Para comungar com vocês Vocês podem chamar de incomodação Mas nós chamamos de obra de amor Vocês estão convidados Em nome de Jesus A estar também Em outras igrejas A gente fica meio longe para você Tem alguma aqui por perto Que te agrada Busque um lar espiritual Não fique sem cultuar a Deus Amém? Mas se puder estar lá conosco Vai nos trazer muita alegria Se você não é de sair Mas gosta De internet Visite o canal do Reverendo César Você tem Facebook Procure Projeto Lâmpada de Deus Projeto Lâmpada de Deus Vamos fazer louvores Pregações Filmes Documentários Deus nos dê Deus Para você Amém? Toda igreja Diga amém Agradeço a Deus Pela rica oportunidade Que Deus em Cristo Nos abençoe Todos os dias se chamam Mas você não vê Quando o barco é a sua porta Você não quer atender Não sei por que eu me despreza E me abandono E me abandono assim Você tem tempo pra tudo Só não tem tempo pra mim Se foi eu que dei Essa tua vida A água que bebe Esse ar que respira Mesmo se não me dá Um pouco de valor Tem que me conhecer Pra saber quem eu sou Nas horas difíceis Sempre estou contigo Não tem que eu quero Ser teu melhor amigo Eu tenho que tu Que a paz quer te dar Que eu te resolvi E nunca mais chorar Eu me chamo Jesus E não queria te perder Derramei meu sangue na cruz Me torturaram por você Isso é porque eu te amo Pra mim Tu tens valor Me tenha no seu coração Eu quero te dar meu amor Se foi eu que dei Essa tua vida A água que bebe Esse ar que respira Mesmo se não me dá Um pouco de valor Quem quer me conhecer Pra saber quem eu sou Nas horas difíceis Sempre estou contigo Não tem que eu quero Ser teu melhor amigo Eu tenho que tu Que a paz quer te dar Quero te resolver E nunca mais chorar Eu me chamo Jesus E não queria te perder Derramei meu sangue na cruz Me torturaram por você Me torturaram por você Isso é porque eu te amo Pra mim Pra mim tu tens valor Me tem amor Me tenha no seu coração Eu quero te dar meu amor 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 Eu quero te dar meu amor